Vamos lá, filo moluscos, se eu tivesse que definir os moluscos com uma frase, qual a frase dos moluscos? Animais de corpo mole, alguns tem concha, alguns não tem concha, características embrológicas desses bichinhos? Tudo igual, triblásticos, celomados, protostômios, simetria bilateral, nenhuma novidade até aqui né? Então se liga, nós temos seis classes principais dentro do filo, mas a gente vai ver só as três fundamentais e principais, os gastrópodes, os bivalves ou pelessípodas e os cefalófodes. Cara, os próprios nomes já estão dizendo, vamos começar pelos gastrópodes? Gastrópodes está dizendo o que? Pés no gastro, pés na massa visceral. Então esses animais eles podem ser divididos em três partes, massa visceral, onde estão os principais órgãos, um pé rastejante, cara não é o teu pezinho, é um pé que abrange toda a massa visceral, que é um músculo basicamente né? Que dependendo do movimento vai proporcionar o deslocamento desse animal. E a sua cabeça com tentáculosinhos. Mano, se tu vê, vamos pensar no exemplo do gastrópode? A lesminha, o caracol, o caramujo. Qual a diferença do caracol e do caramujo? Caracol é terrestre, caramujo é aquático. Você sabia que o caramujo vai ter uma concha um pouquinho mais resistente que o caracol? Porque o caracol ele tem que carregar aquela concha no ambiente terrestre né? O caramujo ele tem que resistir a essa, por exemplo, movimentação das ondas no ambiente aquático. Mas o seguinte, quando tu olha pra cabecinha de um caracol ou de um caramujo, tu pensa, olha lá as anteninhas. Na verdade não, são tentáculos. Tentáculos sensitivos que servem pra definir várias coisas, odores, temperatura e uma série de outras coisas. Eles já tem um sistema nervoso distribuído em gânglios né? É ali, diferente dos artrópodes que a gente tinha vindo, visto a conchinha vai crescendo juntamente com o corpo. Dentro da concha não pensa que uma lesma é um caracol que deixou a concha, um caramujo que deixou a concha lá atrás. Não, a concha faz parte da proteção desses órgãos internos né? Olha que interessante, o caracol que é terrestre, ele é super apreciado pelos passarinhos. A lesma não tem concha pra se proteger, mas também ela não é muito apreciada pelos pássaros porque ela não tem um gosto agradável. A respiração, ela é muitas vezes feita através da pele e é extremamente úmida essa pele, portanto elas vivem em lugares sombrios, em lugares protegidos né? Por isso que em dia de chuva elas reaparecem, aparecem de tudo que é canto dos caracóizinhos. Uma coisa muito importante, elas vão ter o sistema digestório completo, começa em boca e termina em anos. Só que tem um detalhezinho meus amores, como que um animal de corpo mole tritura vegetais e coisinhas que eles comem pelo caminho? Através de uma estrutura específica dos moluscos. Só os bivalves não tem hein? Mas os moluscos tem uma estrutura que se chama rádula, que é como se fosse uma lâmina, um ralador né? De quitina, mesma substância que formava os esqueletos dos artrópodes né? E essa estrutura por ser específica, ela é sempre perguntada, os caras não cansam de perguntar. Elas tem quase sempre dois sexos, mas fazem reprodução cruzada, ou seja, se juntam dois caracóizinhos e um pênis penetra na vagina do outro e vice-versa né? Produzindo ovos nos dois. E aí meus amores, basicamente tem umas características dos gastrópodes tá? E aí vamos já falar que eu ainda tenho um tempinho de falar dos bivalves. Bivalves, valvas são conchas, bivalves tem duas conchas. Só que os bivalves também tem outro nome, pelecípodas. Por quê? Porque dentro daqui tem uma estrutura bastante desenvolvida, com sistema digestório, sistema nervoso em dânglios nervosos. E sai daí um pezinho, um pezinho que pode cavar, se for o caso, ou ainda se prender na rocha. Pensa no marisco que eles pegam lá da rocha, tá preso como? Através do pezinho, beleza? Outro detalhe, só vou falar no próximo vídeo. Não vou falar agora, então próximo vídeo assiste aí, que eu vou seguir falando de bivalves e vou falar de cefalópodes. E acabou o último vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho